O que é a acupuntura? Quanto tempo eu preciso ficar com as agulhas para que uma sessão de acupuntura funcione? Neste vídeo, eu quero que você compreenda o mecanismo de ação da acupuntura e o que é necessário para que ela funcione, para que ela seja efetiva, o que depende de você e o que depende do acupunturista. Os chineses descobriram que o nosso corpo é mapeado em meridianos. São 12 meridianos principais, 8 meridianos extraordinários, os seus colaterais. Então, não há espaço vazio no nosso corpo. Onde você colocar uma agulha, ou você vai estar funcionando um meridiano principal, ou um meridiano extraordinário, ou um meridiano acoplado, ou uma ramificação de um dos meridianos. Portanto, não há espaço vazio no nosso corpo e onde se der o estímulo, vai haver uma ação. Porém, cabe ao acupunturista escolher os pontos que sejam mais contundentes na circulação dos canais de energia. Mas, o que circula nesses canais de energia? Nesses canais, nós circulamos um tipo específico de Ti, que vai fazer a nutrição dos nossos órgãos principais. Esse Ti também, ao circular, impulsiona a circulação de sangue, nos dutos específicos de circulação de sangue, e também a circulação dos líquidos orgânicos em dutos específicos da circulação de líquidos, que seria o canal meridiano do triplo aquecedor. Enfim, o papel, o nosso papel como acupunturista, é, ao identificar uma queixa do paciente, chegar a um consenso diagnóstico. Identificar qual o órgão ou quais os órgãos estão em desarmonia e que tipo de desarmonia e como consertar essa desarmonia. Vai consertar na mesma hora? Vai consertar a médio prazo? A longo prazo? Quantas sessões serão necessárias? Então, basicamente, os canais, eles partem das nossas extremidades de pé e mão e sobem em direção ao tronco e ao abdômen, onde eles se aprofundam. Os canais se dividem em yin e yang. Os canais yins, eles percorrem o corpo até a altura do tórax, até um pouco abaixo do pescoço, e não conseguem alcançar a cabeça. Então, se vocês pegarem aí um mapa ou um modelo, né, um boneco onde tem um mapa, vocês vão perceber que apenas os yangs chegam na cabeça diretamente. Indiretamente, os canais yins, por dentro, pelos canais divergentes, eles chegam, levam o yin até a cabeça, mantendo, portanto, a harmonia da cabeça quanto à polaridade yin e yang. Então, vamos lá. O nosso corpo precisa ter harmonia entre yin e yang, que são apostas, entre ti e sangue, e tem que ter também a presença de líquidos orgânicos. Essa é a dinâmica de funcionamento do corpo. Então, por trás de, simplesmente, você deitar, um profissional te examinar, olhar o pulso, olhar a língua e te dizer, olha, tais e tais órgãos estão em desarmonia. Vamos corrigir. E você deita e as agulhas são colocadas naqueles pontos. O que nós estamos fazendo é, estimulando os órgãos internos à distância, pelos pontos que vão estar nas extremidades, né, os pontos mais fortes estão do cotovelo para baixo e do joelho para baixo. Então, é por isso que a acupuntura é feita do jeito que ela é feita. Mas, quanto tempo é necessário? A acupuntura, ela estimula nervos periféricos. Os pontos de acupuntura são terminações nervosas, que provocam irradiações numa modalidade diferente das modalidades que nós estamos acostumados. as irradiações neurológicas, né? Então, é diferente o que nós chamamos de deti ou ribiqui. É uma irradiação em peso em algumas pessoas, pode causar coceira. E algumas pessoas têm mais dificuldade de perceber. É muito raro uma pessoa não perceber a irradiação da energia com estímulo de acupuntura. Raríssimo, raríssimo. Pouquíssimas pessoas que eu atendi, talvez três ou quatro, ao longo de toda a minha vida profissional, eu não consegui provocar a sensação do agulhamento, o deti, que é um tipo de choque elétrico. Tá? Muito difícil. O tempo é tão precioso assim, quanto se imagina? Será que você precisa ficar lá deitado? Quarenta minutos? Uma hora? Eu acredito que a pontaria do profissional é mais importante do que o fator tempo. Os pontos, eles obedecem a comandos. Os pontos têm caráter. Eles seguem o comando que nós, acupunturistas, damos a eles. Então, se eu peço para limpar um órgão, purgar um órgão, ele vai fazer independente do tempo, eu preciso acertar o ponto. Se eu peço que ele tonifique, aumente a função de um órgão, a mesma coisa vai acontecer. Eu espero ter te ajudado a esclarecer as suas dúvidas sobre acupuntura. Você que é estudante, você que caiu nesse vídeo aqui, simplesmente por curiosidade, e espero que você tenha uma boa experiência com acupuntura, encontre um bom acupunturista, e que seja decisiva na sua vida, como foi na minha, e tem sido na vida de quem eu encontro, de quem passa por mim em consultório. Se inscreva no nosso canal, aperte aí o joinha, dá um like para a gente, e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e com as pessoas que você julga que vão gostar desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.